Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Fico da minha família! Fiat Uno Tanque de Guerra 2013, família! 1.0 motorização, o mesmo tem ar-condicionado, tá naquele modelo e tá na promoção, será, família? 2013 é o ano, 1.0 motorização, família! Dá uma atenção no interiorzão dessa nave, muito conservado pelo ano! E o melhor de tudo é o preço, família! 24 mil reais, minha família! Você levará pra casa esse Fiat Uno topado pra sua garagem, família! Pra você aí que tem sonho, que tem interesse, pediu no canal, acabamos de encontrar no feirão! E o melhor de tudo é o contato do UMI, DDD 819-9675-7475! Se interessou, família, é só chamar o UMI! Tamo junto e vamo que vamo! Cuida aqui, cuida minha família! Sandero dos Sonhos 2009, 1.4 motorização, só corrigindo, família! 1.0 motorização, 2009 é o ano ao preço desse carro, família! 16.900 reais, minha família! Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem! Pra você aí que tem interesse em segurar o carro, vem comentando, vem pedindo, nos dando moral, interagindo, fortalecendo o trabalho do UMI, família! Deixa o like no vídeo, fortalece aí, família! Não custa nada, né, família, deixar aquele legalzinho lá! Um like pra fortalecer o meu trabalho aqui no feirão, fechou, minha família? Conto com todos vocês, viu, família? Deixa o like no vídeo! Ó, esse carro aqui tá fechado, mas as bancadas é todas em couro, família! Não dá pra ver porque o carro tá com película, mas é 16.900 reais! E se por acaso você se interessou, traga sempre um mecânico de sua confiança! Uma pessoa aí, família, que realmente entenda, né, de motor, de caixa de marcha... Mas dá atenção, porque aqui o UMI só faz só divulgar, fechou? Ó, o gutato, família! DDD 819-8629-32-188! Agora, cuida, família! Cuida aqui, cuida, minha família! Olha lá, família! Gol bola topado naquele modelo, família! 98 é o ano! 1.0 motorização! E olha o preço desse carro, família! Oito mil reais! Quando vê isso, o carro tá atrasado! Onde via? Ah, família! Agora, se tem firmeza, família! O mesmo tá todo em dia! Não deve nada, família! Então, cuida! Traz o mecânico e agiliza, família! Porque o mesmo tá num preço topado, família! 98, 1.0 motorização! O carro tá em dia e não deve nada! Agora, dá uma atenção, família! No interior desse carro! Pra você aí que tem interesse e pediu no canal, acabamos de encontrar no ferrão! E o melhor de tudo é o preço! Tá na cara! Oito mil reais, família! Se interessou, é só chamar o UMI! VDD 81, 9, 9, 4, 3, 8, 4, 6, 29! Agora, cuida! Traz o mecânico e agiliza! Cuida que cuida, minha família! Olá, família! Zafira Elite dos Sonhos 2009, 2.0 motorização! A mesma tem kit de GNV! E está na promoção! 14.900 reais, minha família! Você levará pra casa essa Zafira topada pra sua garagem! Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal, família! Acabamos de encontrar no ferrão! E o melhor de tudo é o preço! É a pergunta! A pergunta que não quer calar, família! Qual o valor do carro? 14.900 reais, minha família! Você levará pra casa essa Zafira topada pra sua garagem! Se interessou, família, detalhe! É sete lugares, viu? É só chamar o UMI! VDD 81, 9, 8, 6, 29, 32, 28! Agora, cuida, família! Cuida aqui, cuida, minha família! Olá, família! Fiesta topado dos sonhos 2004! 1.0 motorização! O mesmo está naquele modelo! E está na promoção, né, família? 11.000 reais, minha família! E 900 você leva pra casa essa nave topada! Pra você aí que tem interesse, tipo de carro, vem comentando, vem pedindo, nos dando moral! Interagindo, família! Acabamos de encontrar o feirão! E o melhor de tudo é o preço! 11.900, família! Você leva pra casa esse Fiesta topado naquele modelo da sua garagem! Se interessou, é só chamar o UMI! VDD 81, 9, 8, 6, 29, 32, 28! Agora, cuida, traz o mecânico e agiliza, família! Porque o mesmo está no preço da hora! A família, que satisfação! Mais inscrito do canal, né? Uma família, né? Chegou aqui no feirão do Jornal de Serra pra realizar o seu sonho! Lá de Pontos Cavalho, né? Ah, lembrei do UMI! Agora lembrei, família! Olha lá! Eu só tenho gratidão! Muito obrigado, meu Deus! E muito obrigado a todos vocês que sempre vêm fortalecendo o nosso trabalho! E que vocês consigam realizar o seu sonho, tá bom? Até com Deus! Grande abraço! Tamo junto e salvando! Cuida aqui! Cuida da minha família! Que coisa linda, família! Fia de Palio Fire topado naquele modelo, família! 2005 é o ano! 1.0 motorização! E olha o preço dessa nave, família! 15.900 reais! Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem, família! Pra você aí que tem sonho de um dia poder comprar um carro bacana topado naquele modelo, naquele estado de conservação Acabamos de encontrar o feirão! E o melhor de tudo tá na cara! É 15.900 reais! Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem! Eu vou mostrar o interior do carro pra que vocês possam ver melhor! Olha lá, família! Se liga no interiorzão dessa nave! Muito conservado pelo homem! 15.900 reais! Se vinha pelo canal, não tem desconto não, patrão? Tem! Ah, família! Tem um desconto! Então, família, não perca tempo! Cuida! Vem de contato com o homem! DDD 81.9. 8.966. 6.495! Agora, cuida! Traz o mecânico e agiliza! Cuida aqui! Cuida, minha família! Olha lá, família! Gol 97.1.0 motorização! O mesmo é básico! O mesmo é básico! Mas tá na promoção! Tá de brincadeira comigo, família! 4.900 reais, família! Você levará pra casa essa nave entopada pra sua garagem! Pra você aí que tem interesse por carro, vem comentando, vem pedindo, nos dando moral, interagindo, deixando o like, família! Acabamos de encontrar no feirão! Ó, galera! Esse carro é pra interior, pra rodar em sítio! Fala, família! Pra você aí que tem interesse por carro, comentou, família! Pediu! A gente encontrou, viu? 4.900 reais, família! Você levará pra casa esse gol pra sua garagem! Se interessar, família, é só chamar o UMI! DDD 81-98312-6500! Agora, cuida! Traz o mecânico e agiliza! Cuida aqui! Cuida, minha família! Celta dos sonhos! 2.200 e 1.0 motorização! O mesmo é completo de tudo! E olha o preço desse carro, família! 21.800 reais! Detalhe! O UMI trabalha com financiamento, aceita cartão de crédito, trabalha com todos os bancos, ele pega seu carro de menor valor, pega sua moto pra você aí, minha família! Que é sonhador, comprou uma motinha topada naquele jeito e agora quer mudar de vida, quer comprar um carro da hora, o UMI encontrou, viu? 21.800 reais! E o UMI foi negócio com você, família! Se vier pelo canal, ainda vai ter um desconto topado, diferenciado naquele modelo! Então, família, não perca tempo, cuida e agiliza! E aí, meu irmãozinho, tá bom o estado de conservação? Como é que tá esse carro aí? Tá bom, né? Ah, família! Aí, tu tá aprovado, né? Se o cliente falou, tá falado de tua família, pra você aí que tá nos assistindo agora! Se interessou, entre em contato com o UMI família! Olha o interior desse carro, muito conservado pelo ano! Ô, irmão, especifica aí mais o que é que esse carro tem! Tem ar-condicionado... Ah, trava e alarme, família! Eu falei completo que tem ali, mas é 21.800 reais! E se interessou, família, entre em contato com o UMI? DDD 819... Olha lá, família! 85005550! Agora, não perde tempo, cuida e agiliza! Cuida que cuida, minha família! Olha lá, família! O carro dos sonhos, viu, família? É um carro pra você ganhar dinheiro! É um carro que já vem com fecho de mora, né, Moura? Olha lá, família! O mesmo é 1.5 motorização? O jeito que vem, carro todo conservado, 4 pneus novos, toda inteira! Fala lá, família! Pra você aí que tem sonho, né, família? De poder comprar um carro bacana pra ganhar dinheiro, fazer um frente, né? Ir pra ser asa, pegar fruta, ganhar dinheiro com carro pra comprar um carro novo, família! Olha lá! Acabamos de encontrar no ferrão! E o melhor de tudo é o preço do carro! Quanto é esse carro, Moura? Esse carro hoje é R$17.000, mas se chamar pelo canal, ainda vem de sono! Olha lá, família! R$17.000! E se vier pelo canal, minha família acredita que ainda tem um desconto topado naquele modelo! Então, não perca tempo, cuida e entre em contato com o Moura! Vamos lá, meu amigão Moura! DVD-819-9936-8393 9936-8393 Se interessou, família, esqueça tudo e chama o Moura! Tamo junto e vamos que vamos! Cuida aqui, cuida da minha família! Olha lá, família! Coça o Indy topado dos sonhos! 96 é o ano! 1.0 motorização! O mesmo tem vidros elétricos! Está na promoção! Tá de brincadeira comigo, família? R$6.900,00, família! Você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem! Pra você aí, né, família, que vem comentando, interagindo, deixando o like! Pra fortalecer o canal do Ombro, família, eu só tenho gratidão! Pra você aí que está nos assistindo agora, já deixa o like, família! Pra fortalecer o nosso trabalho! Eu estou aqui há quatro anos, né? Trazendo conteúdo, fazendo com que a informação chegue até você! E o likezinho é de graça, não custa nada, família! Já aperta o dedo aí no legal! Dá essa moral pra gente, que esse carro está no preço da hora! R$6.900,00! Olha o contato do Ombro, família! DVD 819-8790-7935! Ora, cuida! Traz o mecânico e agiliza, família! Olha, Wesley! Tem como abrir a porta desse carro aqui? Vê aqui, Bilu! Vê aqui, Bilu! Foda, Bilu! Olha, Bilu aí, o homem do feirão! Está fechada, mano! Não tem como mostrar o interior do carro, porque o meio não está fechado! O dono deixou essa informação e deu uma saída! Então, família, pra você que tem sonho, entre em contato com o homem! Agora, cuida! Traz o mecânico e agiliza! Ah, família! Que satisfação! Mais inscritos do canal, né? A família que sempre estava aqui no feirão, nos dando aquela moral! Nosso amigo Davizinho, como apareceu o Davi! Tamo junto! Ele nem sabe como é que fala mais, ó! Como é que fala? Tamo junto e vamos que... Não sabe mais não, esqueceu! Só vivi aqui no feirão, família! Tamo junto! Muito obrigado, meu irmão! Ah, família! Você chegou no feirão! Não tomou águinha de coco, nem águinha mineral, pessoal! Não estão fazendo nada na vida, não, pessoal! Ah, lá, família! A família acabou de chegar aqui no irmão Marco do Coco! Vai conversar com ele, né, família? Então, pra você que está chegando no feirão, sempre passa aqui no irmão Marco do Coco! Vamos com um pouquinho gelado, uma água, uma pipoca, uma jujuba! Tu vai fortalecer o homem, irmão! Muito obrigado em coração, Deus recompensa o carinho! Tamo junto e vambora! Quem gostou do vídeo, deixa o like! Quem é novo e está chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer! Tamo junto aqui, ó! Todos os amigos, em busca de conteúdo pra postar no canal! Tamo junto! Valeu! É nóis! Fui! Tchau!